Deixou? Não, porque aqui tem outra via. É, porque é dupla. E aí, galera, nós estamos já voltando da cidade de Alincunz. A gente já está voltando para Goiânia agora. Estou só dentro de uma voada. Isso aqui é ultrapassado. Estamos aqui já vindo de volta da cidade de Alincunz. Nós estamos indo já em direção Goiânia. Parece que é parado mesmo. É dança, claro. Bonito aqui, galera. Outro da razão. É pra lá, você olha lá. É pra lá. Isso aí é o barco. Olha, olha. É. É, é, olha. E aí acaba assim? Ah, a vida não Tem pessoas que não sabem, é por isso que acontece de noite, é perigoso Mas de lá na frente tem outra abertura Um ladinho de merolinha Tem a vida malada, hein? Ele tá apresado aqui do poço lá na frente Aqui é o posto, nós paramos pra abastecer Nós estamos passando de volta por ele agora Vai circulando a todo tempo Olha aí o rodando Esse negócio do papai, então, precisa de jeito Pode colocar no miúdo O bicho tá parado Pois é Vai funcionar, né? Tá rodando Bota o horário aí, bota Bota o horário aí Bota quantos quilômetros falta, né? Vai diminuir Para ficar ali Olha aí 45 a tampa Vai de 50km pra poder chegar lá 4km Fala pra passar a escada Dá tempo por ligar, né? Vamos lá, olha É, eu já disse que... Depois eu me dei de lá Vai dar A parte de baixo É aquele carro ta indo roado Daí até agora Pratinho de soja, galera Olha aí Que rapaz É, esse coça ali ta atrapalhando Agora não aguentou de ir atrás dele É o Fiesta Ih, olha aqui não Essa é a pra passar a jeito errada A gente ta apressadinho aqui Por isso que acontece nele É Aí, ó Bateu as luzes lá desse É, bagaço tudo Puxando uns 150 não é, hein? Sobra nem a alma Vai driblar agora Vai driblar agora Quando ta livre, vai driblar Agora vai driblar ali É Caraca 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 Vem aqui Pessoal, venha, pai Ele gravou, né? Achei É É É É E aí Por que a menina que é o que é? Que ela faz o coro A tiautu Que ela é dominada Vai lá no mínimo de 170, no mínimo, 170, 180. Ah, o coelho dele. É que eu tô correndo um pouquinho aqui pra esfriar mais.